Olá, sejam muito bem-vindas. Hoje nós estamos no Papo de Segunda, é um programa semanal. Toda segunda eu trago pensamentos, trago ações que devem ser feitas para que você tenha uma vida extraordinária, para você desenvolver sua autoconfiança. Eu falo de hábitos com o olhar através da lei da atração. Então, entendendo essa lógica, fica muito mais fácil aplicar. E hoje eu tenho a missão de falar sobre como eliminar a insegurança. Eu percebi que tem muita gente se sentindo inseguro. E quando você está inseguro no mundo, dificilmente você consegue realizar os seus sonhos ou se tornar confiante para viver a vida que você decidiu escolher, e que você escolheu para você. Se você não me conhece, eu sou a Andrea Moreira, especialista em mudança de hábitos, e venho nessa jornada de autoconhecimento. Eu aplico tudo o que eu trago aqui para você, eu aplico na minha vida e também ensino os meus alunos, meus mentorados, para eles também terem uma vida extraordinária. E, olha só, eu quero ler para você uma mensagem que eu recebi em um dos grupos que eu participo. A pessoa mandou, olha só. Nós brasileiros somos guerreiros diante da situação política do nosso país. Eu optei por não me envolver emocionalmente no processo desse ano. Tinha a minha escolha bem clara desde 2018. E mesmo assim, ontem chorei horrores antes da votação e em conversas com a família. Mas seguimos com esperança de dias melhores, de paz e respeito à democracia principalmente. À noite tive muita vontade de comer emocionalmente. Então, aqui uma pessoa que mandou mensagem dizendo realmente como ela se sentiu com os resultados, enfim, ficou abalada com o que aconteceu em questão da eleição. Eu estou aqui no Brasil há um mês, mais ou menos, e tenho só observado como as pessoas estão reagindo às situações ou como elas estão intolerantes com tudo que vem acontecendo na política. Eu fiquei surpresa e um pouco chocada também com a intolerância de não aceitar a opinião dos outros, de não respeitar o voto dos outros. E as pessoas estão cada vez mais agressivas e estão acreditando que a verdade delas é a única. E se você não concorda, então você não merece amizade, não merece estar perto da companhia daquela pessoa. Então, eu quero dar o meu ponto de vista baseado naquilo que eu conheço sobre a lei da atração, sobre hábitos que você pode construir na sua vida, pode desenvolver para sair dessa sensação de insegurança, sair dessa sensação de medo, com a sensação de que as coisas podem ficar ruins ou podem ficar difíceis. E eu espero que você siga a minha linha de raciocínio para também entender se isso faz sentido na sua vida ou se não faz sentido, está tudo bem, mas ouça com atenção e com o coração aberto, com a vontade aberta para aprender e talvez assimilar esse conhecimento. E eu tenho certeza que ele pode te ajudar se você está se sentindo inseguro. E eu peço também, se você conhece alguém que tem um pensamento mais negativo, está meio desesperançado com a situação que a gente está vivendo hoje na política, que realmente está com medo do futuro, das consequências do que aconteceu nas eleições, eu peço que você compartilhe esse vídeo, porque precisamos de mais pessoas confiantes, mais pessoas seguras para que possam ter uma vida plena e dessa forma contribuir para o país e, enfim, para o mundo ficar melhor, certo? Então, eu quero começar dizendo o seguinte, todos nós temos crenças e todos nós temos verdades que nós assumimos e mesmo quando a gente não tem consciência dessas verdades, elas se refletem nos nossos resultados. Por muito tempo eu fiquei com dificuldade de entender como que as crenças eram autorealizáveis. Depois que eu aprofundei nesse assunto, que eu entendi a verdade, se você não sabe quais são as suas crenças, é só você olhar o seu resultado. É só você olhar a vida que você tem hoje. É só você olhar aquilo que você está vivendo, exatamente isso. Porque isso que você tem, a sua realidade, é reflexo do seu pensamento concretizado, daquilo que você, no nível mais profundo, acredita. Segura essa. Desculpa, gente, estou com muita sede. Se você parar um pouquinho para analisar a história do mundo, você vai perceber que sempre tiveram crises, sempre tiveram momentos de dificuldades, sempre tiveram momentos onde tivemos guerras, tivemos crises econômicas, tivemos doenças, enfim, vários tipos de situações que levaram as pessoas a questionarem o futuro do mundo, o futuro do lugar onde eles viviam e como que eles iam criar soluções para sair daquilo. Isso, em qualquer lugar, tiveram essas crises. E sempre a gente conseguiu sair dessas crises, né? Tem que entender também que no mesmo ambiente, no mesmo país, na mesma cidade, existem pessoas que estão vivendo a mesma situação, mas algumas pessoas estão ganhando dinheiro, sendo prósperas e abundantes, vivendo a vida delas plenamente, cheias de saúde, e no mesmo lugar, existem pessoas ficando cada vez mais pobres, cada vez mais infelizes, com maus relacionamentos, relacionamentos tóxicos, sem saúde, doentes. E por que será isso? E eu acredito que se você entender tudo o que eu vou explicar aqui, talvez você já comece a dar os primeiros passos para sair dessa insegurança que talvez você se encontre, certo? Então vamos lá. Por que que isso acontece? Tudo está diretamente relacionado com a sua mentalidade, aquilo que você acredita. E se você aplicar as leis, você vai se responsabilizar pela sua vida e pelos seus resultados. O que eu vejo é muita gente colocando a sua vida nas mãos do governo, da economia, de algo externo. E isso tira o seu poder pessoal, porque se você depende dos outros para ser feliz, depende dos outros para ter dinheiro, depende dos outros para construir uma vida próspera, abundante, aí você está ferrado. Desculpa o termo, porque na verdade tudo depende de você, não depende do outro, não depende da economia, não depende do governo. Então, você primeiro lugar, antes de mais nada, você tem que começar a se questionar por que que eu estou culpando o outro ou responsabilizando o outro pelos meus insucessos, pelas minhas dificuldades, pelas minhas carências, por aquilo que eu não tenho. Quando você para de culpar os outros, quando você para de colocar nas mãos dos outros aquilo que cabe a você fazer, a vida fica muito diferente e você começa a colher os resultados muito mais rapidamente. Então, o primeiro passo é se autorresponsabilizar pelos seus resultados. Então, a sua infelicidade ou a sua escassez ou os seus problemas financeiros, de saúde, de relacionamento, não tem nada a ver com o que está acontecendo externo. Tudo tem a ver diretamente com você. Então, ficar com medo do governo é dizer, meu Deus, agora vai ficar difícil. Olha o foco que você está colocando. Olha o olhar que você está colocando. As pessoas bem-sucedidas, elas sabem que, independente do problema que vai se apresentar, independente do governo, elas vão achar meios de encontrar soluções para conseguirem continuar ganhando dinheiro, continuar tendo saúde, continuar nos seus relacionamentos. Isso porque, inconscientemente, talvez ou até mesmo conscientemente, eles entendem que eles são potencialidade pura. a primeira lei que eu quero abordar das leis universais. E o que é essa potencialidade pura? Entender que você é fonte, é fonte de criação, você tem o poder de usar o seu raciocínio lógico, a sua mente, a sua inteligência para você criar qualquer coisa, qualquer cenário de vida que você deseja. Muitas pessoas não acreditam nisso, não entendem isso e acham que a sua felicidade ou as coisas que deixaram de acontecer com elas é porque Deus não quis, porque Deus não foi generoso. Ou se Deus quiser, um dia eu vou conquistar aquilo que eu desejo. Se Deus quiser, um dia eu vou ser feliz. Se Deus quiser, um dia eu vou ter dinheiro, eu vou ter um relacionamento incrível, eu vou ter um corpo dos sonhos. Vem aqui, deixa eu te falar uma coisa. Deus já quis, Deus já fez tudo, Deus, Ele quer o melhor para você. Então, assumir isso é entender, sim, está no seu poder fazer agora a sua parte, porque Deus já fez tudo, Ele já criou um mundo de possibilidades, Ele já criou todas as formas para você se realizar. Agora, falta você arregaçar as mangas, diria assim, e trabalhar para conquistar aquilo que já é seu de direito. Então, usar as leis é sobre isso, é entender que elas existem e que eu posso sim, de forma consciente, usar essas leis para eu conseguir aquilo que eu quero. Então, se você não passa pelo autoconhecimento, se você não se conhece profundamente, não sabe as suas qualidades, seus talentos, os seus dons, as suas capacidades, fica muito difícil exercer qualquer atividade, ou até mesmo se relacionar com as pessoas, ou ter o melhor da vida, porque você acredita que não é capaz, então, o autoconhecimento, ele é necessário para que você consiga assumir a sua potencialidade pura. Entender que se você tem um sonho, um objetivo, um desejo, ele já é seu, desde que você trabalhe para conquistá-lo, mas ele aparecer na sua vida exatamente porque ele foi feito sob medida para você, e só você tem o dom, a capacidade de fazer isso, de realizar esse sonho. Então, deixar nas mãos de Deus, como se ele estivesse olhando para cada pessoa e dizendo ah, não, você, agora você não merece, agora talvez você tenha que esperar mais um pouco, não existe isso. Então, a gente se limita, a gente se coloca em segundo plano achando que um dia Deus vai olhar para mim e vai colocar na minha mão aquilo que eu desejo. Deus já olhou, já sabe todas as suas necessidades, os seus sonhos, os seus desejos, e ele só está esperando que você faça a sua parte, porque a dele já está pronta, já está feita. Então, de dar essa potencialidade pura é dizer que não existe julgamento, o seu verdadeiro eu ele é capaz de realizar tudo, desde que você esteja alinhado com o universo, ou seja, desde que você pare de reclamar dos outros, pare de reclamar do que está acontecendo, pare de botar foco naquilo que você não tem, naquilo que está dando errado, naquilo que você não deseja. Porque para o universo não existe o não quero, ele lê vibração, ele se magnetiza com aquilo que você está sentindo. então, se você está com raiva do governo, está com raiva das pessoas, está com raiva da vida que você tem, adivinha o que você está atraindo. Exatamente mais disso, porque você está olhando para aquilo que você não gosta, para aquilo que você não quer, para aquilo que você está querendo repelir. E quanto mais eu repilo aquilo, mais ele vem para mim, mais eu atraio. Então, entenda, se eu quero algo diferente, eu tenho que olhar para aquilo que eu quero, não para aquilo que eu não quero. Aquilo que eu não quero, eu deixo de lado, eu olho para aquilo que eu desejo, que eu quero criar. Porque, como eu já falei do mentalismo, do Caibalion, nós somos seres onde nós criamos primeiro pela mentalidade, ou seja, um pensamento que de forma constante, de tanto eu ficar pensando ou pensar na intensidade correta, eu vou materializar aquele pensamento numa realidade física. Então, é importante eu entender isso. Se eu estou nas redes sociais, brigando com as pessoas, entrando nos perfis das pessoas que eu sigo, que são famosas, ou que são influenciadores, e eu discuto, bato boca, querendo impor na vontade, chamando o outro de ignorante, de burro, de incompetente, eu estou gastando energia vital, eu estou gastando o meu poder de pensar, o meu poder de agir, eu estou gastando a minha potencialidade pura para estar numa frequência energética, para estar num lugar que não faz sentido, para estar com pessoas que não concordam comigo, que eu me desgasto, eu me sinto mal, eu acabo ficando descontrolada emocionalmente, sendo que eu podia usar toda essa energia para algo positivo, para a construção da minha vida, para a construção dos meus sonhos. Então, é sobre isso, é sobre aonde você está colocando a sua energia, aonde você está colocando o seu olhar, se você é potencialidade pura, se você se conhece profundamente, sabe os seus pontos fracos, pontos fortes, você conhece todas as suas habilidades, você sabe aonde empregar o seu conhecimento, você sabe tirar o melhor das suas habilidades, você vai conquistar aquilo que você deseja. Agora, quando você usa todo o seu poder criativo para desmerecer o outro, para brigar com o outro, xingar o outro, você está traindo uma energia negativa, uma energia de destruição, de escassez, de coisas que você não quer. Então, repense sobre isso, certo? E voltando a lembrar, lei é algo que é imutável, é real para tudo e para todos, independente se você acredita, independente se você sabe ou não, essa é a lei. e o meu papel aqui é te alertar, é te ensinar, é te educar para que você realmente comece a ver os seus resultados, se eles estão congruentes com o que você deseja e se eles não estão, então cabe a você mudar. E aqui vai o primeiro hábito que você tem que ter. Primeiro, é se responsabilizar. Esse é o hábito que vai garantir que você consiga tomar posse daquilo que é seu, no sentido de fazer o que tem que ser feito, fazer o que for preciso para você conquistar aquilo que você deseja. Não depende do outro, você não tem controle do que acontece externamente, você não tem controle da economia, você não tem controle dos pensamentos dos outros, então aquilo que você deseja depende única e exclusivamente de você. Segundo hábito é você parar de olhar coisas que vão baixar a sua frequência vibracional, ou seja, você tem que buscar o bem-estar e o bem-estar é buscar coisas que vão te alegrar, que vão te deixar feliz, que vão te deixar alegre, que vão te instruir, que vão te trazer algum conhecimento, alguma coisa boa na sua vida. Estar com seus filhos, brincar com um animal de estimação que você tem, ler, descansar, cuidar da sua casa, fazer um hobby, isso sim traz bem-estar para você e é sobre isso que você tem que fazer todos os dias para você conseguir realmente atrair aquilo que você quer e se sentir mais seguro. Então, eliminar a insegurança é realmente olhar para si e conhecer, entender as suas necessidades reais. O que eu preciso hoje? O que está faltando na minha vida? o que realmente eu preciso olhar aqui para trabalhar? Então, trazer esse bem-estar através do autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu sei as minhas necessidades, mais eu procuro atendê-las para que não falte nada e insegurança, geralmente, tem a ver com as necessidades básicas do ser humano. Nós necessitamos de elementos, por exemplo, como comida, uma casa, estar seguro fisicamente, estar numa casa que seja num ambiente seguro, porque quando eu não me sinto segura, fica muito mais difícil eu vibrar numa energia positiva para conquistar tudo o que eu desejo. E outro hábito que eu tenho que ter é cuidar da minha vida, cuidar daquilo que eu tenho controle. Não adianta eu entrar numa rede social, falar, deixar comentários agressivos, xingando as pessoas, porque elas estão fazendo o trabalho delas, elas estão compartilhando a verdade delas e se você não concorda com aquilo, está tudo bem, você não precisa concordar, você não precisa aceitar, mas você também não precisa seguir, você não precisa compartilhar aquele ambiente, você não precisa estar lá. Então, em vez de ficar gastando energia discutindo e xingando, saia daquele ambiente e vá viver a sua vida, vai construir algo para você, vá fazer algo positivo ao invés de gastar todo o seu potencial em coisas que não vão trazer nenhum benefício para a sua vida. Certo? Outra coisa, outra lei que eu gostaria de falar, então vou falar hoje das sete leis e também dos hábitos que a gente tem que ter para sair desse nível de insegurança, né? entender que a gente não constrói a nossa vida sozinha. Então, se você está se sentindo inseguro no mundo, você pode pedir ajuda para alguém, você pode compartilhar, porque existe dentro do universo uma troca dinâmica. Então, o dar e o receber, ele vai mexendo com a energia, vai fazendo a energia andar. Então, você tem que buscar abundância no universo através do amor, da felicidade, da alegria, do bem-estar. Quanto mais vibração nesse grau, nessa energia, mais coisas boas você vai atrair, mais abundância você vai atrair. Então, a pessoa que está ali preocupada com a política, com o futuro do Brasil, com o futuro do mundo, eu moro na Europa agora, num lugar onde tem uma guerra e estou me sentindo segura, mesmo estando lá, próximo do que está acontecendo, eu me sinto segura, porque eu sei que existem coisas que a gente não pode, a gente não tem controle, mas quando a gente está se realizando, quando a gente está no lugar que a gente quer, quando a gente está fazendo as coisas que a gente gosta, quando a gente tem as nossas necessidades básicas atendidas, normalmente a gente se sente seguro e aí independe do que está acontecendo, independe de onde nós estejamos. Eu vou dar um exemplo do Vitor Frankl, que é aquele autor do livro Em Busca de Sentido, que ele fez, para mim, é uma das histórias mais impactantes e mais inspiradoras que eu já li. E eu gosto de ler biografias para perceber exatamente as pessoas que tiveram dificuldades e como elas superaram, porque todos nós temos em algum grau algum tipo de dificuldade. Claro que quando a gente vê pessoas bem-sucedidas, pessoas numa situação incrível ou que a gente acredita que são incríveis, o que acontece? A gente acha que a pessoa que a vida ganha, que ela não tem nenhum problema numa situação, mas a gente não sabe o que ela está vivendo internamente, quais são as experiências, quais são os problemas que ela tem que enfrentar. então eu gosto de ler para poder me inspirar. E ele, na verdade, ele foi um dos sobreviventes de um campo de concentração e depois que ele saiu de lá, ele escreveu um livro, esse livro Em Busca de Sentido e ele criou uma terapia que é a logoterapia e na verdade uma das coisas, uma das maiores lições que ele ensinou foi não importa onde você está, ninguém pode tirar a sua capacidade de sonhar de estar no seu pensamento, o pensamento está no seu controle. Então, quando você está dando ódio, você está espalhando raiva, você está escrevendo coisas negativas ou mesmo você está com medo e você está expressando isso, o que acontece? você está entrando num nível de vibração que vai atrair exatamente aquilo que você tem medo. Então, o que você tem que fazer quando você não está conseguindo se controlar ou você está acostumado a fazer isso ou ser desse jeito porque esses são hábitos e esses hábitos na verdade foram aprendidos, você tem que pedir ajuda, você tem que buscar profissionais que vão te tirar desse lugar e vão te dar suporte e uma forma de você conseguir sair dessa situação, desse estado mental e conseguir ir para um outro lugar onde você vai conseguir construir coisas mais positivas. Quando você dá para o mundo coisas boas, você está emanando energias de alegria, de felicidade, de tranquilidade, de segurança, o universo vai retribuir. Isso não tem jeito, é na mesma moeda. tudo que você dá, você vai receber em troca porque existe essa troca dinâmica. Então, é importante saber exatamente que ponto que você está, onde você está no mundo, como que você está lidando com as situações. Não é porque você está se sentindo insegura que você tem que evitar esse sentimento ou ignorar. Não, você não deve ignorar, você tem que realmente admitir, aceitar e buscar realmente compreender e modificar esse estado mental, porque isso é um estado de ser, não quer dizer que você é essa pessoa, você não é uma pessoa negativa, você está negativa, você não é uma pessoa má ou, não, pode até ser, né? Algumas pessoas são psicopatas, mas não estou falando dessas pessoas, estou falando de uma pessoa normal, como eu, como você, que está buscando o melhor da vida, está procurando se realizar e ter sonhos atendidos, então entender que essa lei, ela realmente vai te ajudar a criar um ambiente mais propício para aquilo que você deseja, certo? Aí nós entramos, ah, daí voltando sobre a questão do que aconteceu, que as pessoas estão hoje intolerantes, elas não estão sendo capazes de dar, parece que eu quero dar, se eu souber que eu tenho alguma coisa em troca, mas na hora que você está dando e se for dado de coração, naturalmente na hora que você dá você já recebe aquele bem-estar porque é algo genuíno, então você não precisa tentar receber a mesma moeda porque não existe isso, então começa a perceber como que você se doa para o mundo porque exatamente aquilo que você dá você recebe em troca. Até tem, eu não lembro agora quem que falou isso, foi alguém conhecido. Eu acho que foi Einstein, se não me engano foi Einstein, desculpa se não foi essa pessoa, talvez eu tenha confundido, mas falou que a vida é como um jogo de, eu não sei se é de ping-pong ou se é de tênis, que na verdade a bola do jeito que você passa o outro vai receber e daí volta para você, uma coisa assim. Mas eu achei bem interessante essa analogia porque se você dá coisas boas vai retribuir de coisas boas, se você dá coisas ruins vai ser retribuído coisas não tão positivas, então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente está dando. aí já entra numa outra lei que é sobre causa e efeito, aquilo que vai e volta, colhemos o que plantamos, então se você está dando coisas boas essa é a colheita, mas se você não está dando coisas boas e quando você coloca ódio você é um hater na internet como a gente chama, aquelas pessoas que se expressam com tanta raiva, com tanto ressentimento dos outros, aí a gente já imagina a vida delas como que deve estar e aí elas falam exatamente sobre isso, que para elas a vida não é fácil, que as coisas são difíceis, que ela não tem alegria ou que ela não tem conquistas, mas olha o que ela está emanando, então a gente tem aquilo que a gente merece literalmente. Toda a ação ela gera uma força de energia que ela retorna, então a gente tem que tomar cuidado com as nossas ações e escolhas conscientes, porque se a gente quer ter sucesso, felicidade, amor, alegria, depende do que a gente está plantando, do que a gente está produzindo de causa. Toda causa tem um efeito, se eu quero uma vida próspera e abundante, eu tenho que me sentir próspera e abundante e trabalhar para isso, se eu quero ter um relacionamento saudável, eu tenho que ser saudável antes de mais nada para entrar no relacionamento. Não adianta eu emocionalmente quebrada, eu doente emocionalmente com traumas, com dor, com medo, entrar no relacionamento porque eu não vou conseguir ter aquilo que eu desejo. Não adianta eu querer do mundo algo que eu quero riqueza, eu quero uma vida boa, eu quero estabilidade, mas eu não trabalho para causar, para provocar isso, eu não provoco as causas para ter o efeito que eu desejo. Então, não adianta eu ficar reclamando, esperando que o governo faça a parte dele, faça algo para mim, se eu não estou fazendo o que precisa ser feito. Eu não estou me dedicando suficientemente, eu não estou trabalhando para aquilo que aconteça. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. então, acho que ficou bem clara a questão da causa e efeito. E uma outra coisa que é muito importante eu frisar, porque por muito tempo eu caí nessa cilada de achar que causa e efeito era uma causa, olha como eu pensava, porque isso também eu aprendi, que quando a gente provocava algo negativo, eu fazia alguma coisa que considero não positiva, uma coisa um pecado, digamos assim, eu achava que eu ia ter um castigo, que eu deveria ser punida. Então, se eu matei alguém, eu vou ter que ser punida. Isso, claro, teoricamente é assim, mas não tem nada a ver com o universo me punir. Eu mesmo vou entrar num estado de punição, autopunição, e isso vai levar com que eu atraia por mesmo conexão vibracional, a punição real. Então, não preciso ficar preocupada se eu vou, eu estou provocando as causas corretas ou e que eu, não, peraí que eu, agora não me perdi, peraí. Não é que eu não preciso me preocupar. Se eu não tenho o resultado que eu desejo, é porque eu não estou provocando as causas corretas, certo? Então, o resultado já é a resposta daquilo que eu quero. se eu estou provocando as causas corretas, eu não preciso me preocupar com o efeito porque eu vou ter aquilo que eu desejo. Se eu quero ganhar dinheiro e eu estou trabalhando, eu vou ter o resultado que eu desejo. Agora, se eu quero um relacionamento saudável, mas eu estou brigando o tempo todo, eu tenho crises de ciúmes, eu desconfio do meu parceiro, o que eu estou fazendo? eu estou provocando causas opostas àquilo que eu desejo. Então, eu não vou ter aquilo que eu quero. Então, é sobre isso. É entender quais são as causas que eu preciso provocar para ter o efeito que eu desejo. Quais são realmente as atitudes, os hábitos, os comportamentos, pensamentos que eu tenho que ter. Se eu quero ter um corpo específico, quais são as causas que eu tenho que ter? Então, eu tenho que me cuidar, tenho que me alimentar bem, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que evitar certas comidas, eu não posso comer em excesso. Se eu quero ter abundância e prosperidade, eu não posso gastar mais do que eu ganho, eu tenho que saber fazer dinheiro, eu tenho que gastar menos, eu tenho que produzir mais dinheiro, eu tenho que saber investir, eu tenho que encontrar fontes de renda, mais de uma fonte de renda, saber como utilizar o meu dinheiro da melhor maneira possível, como investir, como aplicar esse dinheiro para que eu consiga gerar mais dinheiro, se eu quero ter relacionamentos saudáveis, eu tenho que ser o gatilho, eu tenho que ter amor próprio, autoestima, lá em cima, eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber os meus limites, eu tenho que impor os limites dos outros, tudo isso, como você viu, depende única e exclusivamente de você, não depende de terceiros, então, eu tenho que saber as causas que eu preciso provocar para ter o resultado que eu desejo, então, voltando para o que aconteceu, para a política, as pessoas estão se sentindo inseguras, elas estão com medo, elas estão colocando todo o futuro delas nas mãos da política, do resultado das eleições, só que, entendo o seguinte, quem vai fazer a sua vida e o seu resultado é você, não é o governo, então, as mesmas pessoas que têm essa questão de autorresponsabilidade, elas sabem que elas são responsáveis pelos resultados, elas podem até ficar preocupadas com o governo e o futuro, mas elas não vão deixar de fazer o trabalho delas, elas não vão deixar de acreditar nelas e fazer o que tem que ser feito para conquistar aquilo que elas desejam, agora, as pessoas que não se responsabilizam, elas vão ficar olhando e vão ficar dizendo com esse governo não dá para fazer nada, vão ficar esperando aqui para ver o que acontece, você não tem que esperar algo para ver o que acontece, você tem que entrar em ação agora, porque independente do que acontecer, a vida vai continuar, certo? E aí, entra na quarta lei, a lei do mínimo esforço, o que é essa lei do mínimo esforço? A lei do mínimo esforço não é não fazer nada, esperar que as coisas magicamente vão acontecer, a lei do mínimo esforço não é ficar visualizando a vida que você quer e não entrar em ação, porque daí contraria a lei da causa e efeito. A lei do mínimo esforço é uma lei de entrar em alinhamento, ou seja, mente, coração, com o seu desejo, ou seja, eu tenho que saber o que eu quero, eu tenho que ter clareza para onde eu estou indo, eu tenho que definir aquilo que eu desejo, e aí sim você vai conseguir entrar na lei do mínimo esforço, porque a inteligência da natureza ela funciona sem esforço, ou seja, o passarinho ele não fica lá ai, será que eu vou conseguir comprar, não, o passarinho comprar, será que eu vou conseguir comida amanhã, será que eu vou ter casa para morar, não, ele faz aquilo que ele pode, ele simplesmente entra no fluxo, então o passarinho está lá criando o ninho dele, então todo dia ele vai lá pega as coisinhas e vai construindo o ninho dele, ele sai todos os dias para pegar a comida e tomar água, enfim, ele não fica preocupado, ai, será que eu vou ter comida amanhã, será que eu vou conseguir amanhã, não, ele segue o fluxo, a mesma coisa as flores, elas desabrocham, né, quando começa a primavera, elas começam a se renovar, no outono as folhas começam a cair das árvores e é um fluxo natural, deixa a natureza seguir, e o que acontece quando a gente não sabe usar essa lei, a gente acha que tem que ser trabalho duro, porque a gente aprendeu assim, a vida é dureza, a vida é esforço, é sofrência, então a gente gasta muita energia para conseguir essas coisas que deveriam ser naturais, deveriam ser sem menor esforço, deveriam acontecer porque nós criamos, nós produzimos as causas para ter aquilo que a gente quer, então é sobre isso, né, o mundo é abundante, o mundo tem todos os recursos que a gente precisa, a gente só precisa saber utilizar, fazer o que precisa ser feito e não se preocupar, quando eu estou me preocupando, e é isso que eu faço quando eu estou olhando para a política, para o governo, para quem foi eleito, qual vai ser o futuro do Brasil, eu estou preocupada, estou botando uma energia que não precisa estar lá, porque independente de quem vai entrar no governo, vai ter gente ficando rica e vai ter gente ficando pobre, então qual é o lado que você vai estar? Agora, quando você entra no flow e diz, eu vou vencer apesar de tudo que está acontecendo, aí sim eu entro na lei do menor esforço, porque eu estou com felicidade ali, estou produzindo aquilo que eu desejo, eu estou em busca de realizar os meus sonhos e não estou preocupada com aquilo que eu não tenho controle. Também não adianta se preocupar com aquilo que você não tem controle, vai só sofrer em vão e vai atrair aquilo que você não quer. Bom, aí tem a lei da intenção e do desejo, essa é a quinta lei, e é muito legal porque ela tem a ver com a questão do alinhamento. Se você sabe quem você é, lembra da pirâmide das crenças, crenças de identidade, capacidade, merecimento. Se você sabe que você é potencialidade pura, que você pode fazer tudo, que você é um criador, que você tem inteligência e tem pensamento crítico para você analisar. Se você sabe que se você colocar energia e foco naquilo que você quer, você vai conquistar. Se você entende que tudo é energia, então eu preciso dizer para a minha mente, eu tenho que ter clareza na minha mente aquilo que eu quero, eu sentir que aquilo é meu e fazer as lições necessárias para conquistar, eu vou conseguir aquilo que eu desejo. Se eu não coloco desejo, se eu não coloco intenção, se eu fico só sofrendo, se eu fico aceitando o que o mundo oferece, se eu fico achando que a vida é assim. Porque é exatamente o que eu vejo algumas pessoas as pessoas estão acomodadas, mas elas não entendem que depende delas. E às vezes aquela deseja, aquela intenção nem é real. Eu fui fazer a minha unha essa semana e aí a manicure falou para mim assim, eu estava comentando para ela que eu falei onde eu moro e ela disse assim, ai, meu sonho. Aí eu olhei para ela, ok, seu sonho. Então, o que você está fazendo para realizar esse sonho? Já está guardando dinheiro, já está pesquisando, formas, como que você vai viajar, já colocou uma data, já determinou que você vai, ou você está esperando, se Deus quiser, um dia eu vou viajar, um dia eu vou realizar. Então, meu Deus, é sobre isso, é você ter clareza e colocar uma intenção verdadeira que está no fundo do seu coração. Tudo aquilo que a gente realmente quer, a gente alcança. Então, não depende, mais uma vez, do governo. se você está insegura, eu estou com medo de não ter um trabalho amanhã. Então, você está deixando de acreditar em você, na sua competência, na sua capacidade de ser melhor a cada dia, de você ter os recursos necessários para você estar empregada em qualquer lugar, ou mesmo você investir na sua empresa e você ter um negócio próprio. Você está dizendo, eu não sou capaz. e é lógico que isso causa uma insegurança, porque se você não é capaz de contar com você mesmo, fica bem difícil, né? Então, é importante o autoconhecimento novamente. Eu olho para mim e vejo o que eu realmente quero, quais são os meus sonhos, quais são os meus desejos mais profundos, porque só eu que sou capaz de realizar. Ninguém vai fazer por você, ninguém tem o poder de realizar os seus sonhos para você, só depende de você. Certo? Aí entra no lei do distanciamento, que é a questão da incerteza. A gente quer muita garantia, a gente se sente inseguro porque a gente quer estabilidade, só que no mundo não existe estabilidade, não existe garantia, não existe certeza, não existe. Então, quanto mais eu me acostumo com essa ideia, eu entendo porque a vida está sempre mudando, está sempre em constante evolução. porque se eu tivesse uma certeza, então, era a mesma coisa que dizer assim, ah, eu tive isso no passado, eu fui desse jeito, não dá para mudar, a vida é assim, tem que aceitar. Não, essa que é a beleza, eu posso ser diferente, eu posso ter coisas diferentes, eu posso mudar. E outra coisa é entender que quando a gente é muito apegada a alguma coisa, ou quando a gente tem um desejo, mas a gente está se sentindo insegura, a gente acredita que é muito difícil, que não é para a gente e a gente acaba vibrando na ansiedade, fica lá tentando segurar aquilo e aquilo se afasta. É a mesma coisa em relacionamento, a gente fala, deixa livre, porque se voltar para você, não, se não voltar para você nunca foi seu, alguma coisa assim, né? Então, usar essa analogia para entender aquilo que você verdadeiramente deseja e você vai trabalhar para conquistar, você não precisa ficar com medo e apegado, cria um jardim para atrair as borboletas, você não precisa aprisionar as borboletas para elas ficarem, elas vão ficar porque tem um jardim, elas vão sempre querer voltar, então, entenda que se você está produzindo as causas, se você está trabalhando na construção dos seus sonhos, se você está se melhorando, se você está se aprimorando, está trabalhando as suas soft skills, as suas habilidades emocionais, está trabalhando a sua inteligência emocional, está trabalhando as suas competências, desapega, desapega daquilo que você deseja porque vai chegar. É igual plantar uma árvore, ela não vai nascer da noite para o dia, uma árvore, ela depende de um tempo para realmente germinar a semente, depois até ela aparecer lá um caulezinho e depois ela vai crescer. Então, existem árvores centenárias, elas demoraram anos para chegar no resultado, então, é importante a gente entender, se eu estou produzindo as causas, vai chegar aquilo que eu desejo, mas se eu fico apegada, se eu fico com medo, se eu fico ansiosa, se eu fico perguntando quando que vai chegar, quando que vai acontecer, aí eu estou vibrando na escassez ou na dúvida, no medo, e aí eu não desapego, e aí nunca vem. Então, deixa eu soltar isso aqui, e aí com certeza as coisas vão começar a acontecer, certo? E o último que eu acho que vai finalizar com chave de ouro, que é a lei do propósito de vida, a lei do Dharma, que muito tem se falado nessa questão do propósito, qual que é o propósito, eu não sei qual é o propósito de vida. Entenda, o seu propósito de vida é existir. Ponto. Só isso. Não existe nada mais incrível do que você ser quem você é. Ou seja, você não precisa fazer nada, você não precisa fazer nada. Se você quiser ter uma existência, simplesmente desistir, isso já é, pode ser o seu propósito. Mas é lógico, a gente quer dar um significado para a vida, a gente quer fazer alguma coisa, principalmente para os outros, a gente quer contribuir, a gente quer deixar um legado, quer passar por essa existência, contribuindo de alguma forma, porque esse é uma necessidade do nosso espírito, é necessidade da nossa alma, quando a gente consegue se desenvolver, a gente consegue criar coisas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem que voltar para dentro da gente e se conhecer. Eu demorei quarenta e poucos anos para descobrir o meu propósito de vida, e hoje, o meu propósito de vida não é ser coach de mudança de hábitos, o meu propósito de vida não é ser escritora, não é ser mentora, não, é ser eu mesma, eu ser a minha essência e, se possível, ajudar os outros, algo que eu vim fazendo ao longo da minha vida inteira. Só que eu, por não acreditar em mim, por não saber quem eu era, não acreditava que isso tinha valor, que isso era nada. E hoje, eu entendo que sim, era já algo que já estava no meu interior, era a minha semente, que não estava no ambiente correto, digamos assim, numa terra fértil, ela não estava germinando, mas no momento que eu me conheci, no momento que eu olhei para as minhas habilidades, entendi quem eu sou, o que eu gosto de fazer, quais são as minhas necessidades e o que me satisfaz como pessoa, o que me faz sentir bem, eu entendi que sim, eu posso ensinar pessoas a mudar os hábitos porque isso transforma a minha vida, sim, eu posso ser mentora de pessoas que querem realizar os seus sonhos porque é exatamente isso que eu faço com a minha vida, conseguir aprender sobre isso, entender como funciona e posso aplicar para a minha vida e ensinar outras pessoas também a aplicarem para a vida delas. Então, esse é o meu propósito, mas ele não foi algo que eu sabia instantaneamente, foi algo que eu criei para mim e eu decidi que esse era o momento que eu queria viver isso, que eu queria ter esse propósito. Então, não fique buscando propósito, ah, eu preciso ser, se você for dona de casa, mãe de seus filhos, isso já é um lindo propósito porque você está responsável por pessoas que estão no mundo, que vão contribuir com o mundo de alguma forma. Então, não importa o que você faça, não importa qual a sua atividade, importa que de alguma forma você está servindo para a humanidade, para o mundo, para o ambiente que você está inserido e isso é lindo porque vai ser do seu jeito, com o seu toque especial, de uma maneira única que só você pode fazer essa entrega. Então, a gente tem que começar a também perceber os nossos dons, os nossos talentos, aquilo que a gente sabe fazer, seja fazer um brigadeiro, seja fazer uma planilha de Excel, seja cantar, seja dançar, seja cuidar de uma casa, seja ser empreendedora, ganhar milhões, seja ser a pessoa que vende água no sinal, não importa. O seu propósito é ser você e, de preferência, uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, porque essa pessoa vai contribuir muito mais para o mundo do que uma pessoa extremamente inteligente, inteligente, que tem uma capacidade absurda, um conhecimento, mas a pessoa não consegue doar, ela não consegue transbordar na vida das outras pessoas coisas boas, ela não consegue dar o melhor dela, porque tem muita dor, muita mágoa, muito ressentimento, muita raiva. Então, era sobre isso. Eu espero realmente que isso tenha contribuído para você entender um pouquinho como também a insegurança, ela acontece quando a gente está olhando muito para fora e cada vez mais a gente tem que olhar para dentro, a gente tem que se voltar para dentro. Se você está sentindo inseguro, está se sentindo menor, está se sentindo incapaz, está se sentindo que não consegue, que é difícil, olha para você. Você tem dentro de você todas as ferramentas que você necessita para você superar qualquer obstáculo e qualquer dificuldade que você tem na vida. É lógico que aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque nem sempre a gente consegue fazer isso sozinha, a gente não consegue se ver porque a gente tem os nossos pontos cegos. Mas entenda que se você buscar profissionais, cursos, e eu quero falar também, especialmente nesse vídeo, quem está de alguma forma conectada comigo, porque já se inscreveu em algum evento meu, olhe para o seu e-mail amanhã, eu vou mandar uma mensagem para você e eu espero que você leia com carinho, com atenção, porque lá tem uma oportunidade única e essa semana eu vou escrever alguns e-mails para vocês que estão já conectados comigo, que estão na minha lista de e-mails, porque eu tenho um presente até para você sair dessa insegurança, porque o autoconhecimento ele liberta, você conseguir ativar suas ferramentas, o seu poder pessoal, você conseguir desenvolver autoconfiança, isso não tem preço porque é uma ferramenta primordial, quanto mais amor próprio, autoestima, você tiver, mais autoconfiança, você desenvolver, mais você vai conseguir se sentir seguro no mundo e conseguir ir para qualquer ambiente, resolver qualquer situação e realizar qualquer sonho. Então, fica atenta que vai ter novidade lá e qualquer coisa deixa aqui nos comentários o que você achou, se te deu uma sensação de um alívio, um conforto ou não te ajudou ou quais temas você quer tratar aqui, porque eu sempre trago temas de pessoas que conversam comigo, mandem suas questões, mandem suas dúvidas e assim me ajuda a contribuir com a vida de vocês, trazer realmente conteúdos que estejam alinhados com as necessidades e os desejos que vocês têm. Certo? Bom, esse foi o papo de segunda, um papo bem descontraído para realmente olhar os seus hábitos e você avaliar como você tem se comportado, o que você tem feito que está ou te afastando dos seus sonhos ou levando você para a realização deles. E provavelmente se você está buscando esse tipo de conhecimento é porque está ainda alguma coisa faltando na sua vida porque senão você estaria curtindo as suas conquistas. Certo? Nós já temos o encontro marcado quinta-feira com o poder do hábito. Toda quinta-feira a gente também tem um conteúdo falando de hábitos positivos e eu te encontro lá uma ótima semana. e se você está assistindo esse vídeo em qualquer outro momento todos os dias eu vou desejar que você seja feliz.